E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, eu tô aqui no Clash Royale e vou mostrar pra vocês aí como eu consegui a Bruxa Sombria, galera Isso mesmo, cara, muitas gemas depois a gente conseguiu aí liberar a Bruxa Sombria Tá aqui, ó, minha internet tá muito ruim, cara, eu tô até com medo da minha internet Mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Vamos coletar ali a Bruxa Sombria, moleque Tá até meio errado ali, ó, vocês viram que tá até meio errado ali, ó O lugar que a Bruxa tá, tá até junto ali do outro, das 10 vitórias, cê é louco, que loucura, cara Bom, beleza, vamos coletar aqui a Bruxa Sombria, liberamos a outra carta, a última carta que faltava no baralho aqui do Clash Royale E na sequência vou abrir aí baú, vou mostrar pra vocês quais foram as últimas rodadas E tá aí desbloqueada a nossa Bruxa Sombria, mano, muito top, moleque Liberada a Bruxa Sombria, muito legal, show de bola Agora a gente vai testar também, né, depois de tudo que a gente fizer A gente vai testar aí um deck que eu vi que a galera tá falando muito É, que a galera tá utilizando, quem já conseguiu desbloquear E então nós vamos tentar aí ver como é esse deck Vou jogar e que se dane, o que der deu e vamos ver o que vai rolar, cara Eu quero só ver como vai ser essa experiência com a Bruxa Sombria, cara, que da hora, mano Eu espero que ela realmente seja bem estilo lendária, tipo, que faça diferença Então eu vou jogar com ela, vou mostrar pra vocês aqui na real, sem cortes, o que vai acontecer, beleza? Então vamos lá, vamos lá abrir agora o baú que nós ganhamos aqui neste que é o desafio Que é metade de um desafio, de um grande desafio 11 mil de ouro, mais cura, 6 curas, beleza? Boa carta, né? Cavaleiro, ótima carta, 53 cavaleiro, boa Canhão, não gostei, não gostei, beleza? Tá, golem, adorei, golem, curti pra caramba, mano, beleza? Vamos lá, outra cartinha aqui, vamos lá, temos mais 5, galera, vamos lá Próxima carta É, preferia gangue de goblins, galera, mas não veio Zap bom, zap foi muito bom, beleza? Temos mais 3 cartas, torcer pra uma lendária, mano Espírito de gelo, agora tem que ser, mano, uma épica, moleque, uma épica Épica Executor, mano Nossa, mano, acho que vai vir lendária, moleque Já veio, já veio cura, que é rara Já veio várias lendárias, várias épicas Então, tem que ser lendária, moleque Vamos torcer com tudo aqui, porque agora vai ser lendária Fui trollado, e ainda, uma das piores aí que eu não utilizo, mano Carta rara, lápide, mano Cara, beleza, cara, horrível Beleza o caramba, horrível, mano, não gostei Não gostei, mas beleza Conseguimos pelo menos a bruxa sombria O valor do ouro também é muito bom, vocês estão vendo ali Agora nem vale mais se jogar, porque não vai valer a pena mesmo Vamos abrir esse baú Mini P.E.K.K.A. Espírito de gelo Tá, não foi bom de novo Beleza, vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui as últimas partidas 3x0, 2x1, 1x0 3x0, 3x0, 1x0 Aí eu perdi Lembrando, cara, que é o seguinte Esse é um desafio que pra mim, mano É muito da sorte Depende do que você vai ganhar no seu deck Depende do que vai vir, né, pra você escolher E aqui as últimas 12x0, olha aí, olha aí, olha aí, cara Porque é sorte, conta muito com a sorte também do deck ser bom E você se adaptar ao deck que você tá utilizando Bom, vou botar aqui a Bruxa Sombria E na edição vai aparecer aqui tudo prontinho, galera É isso mesmo, olha lá Já estamos com a bandida ali O deck é aquele que eu vou utilizar Que é o deck que a galera falou que é muito bom E vou colocar a Bruxa Sombria ali no lugar da bandida Agora vamos aí fazer o que interessa, né, rapaziada? Vamos lá e vamos jogar com este deck E vamos ver o que vai rolar, cara Eu não quero nem ver Não quero nem ver E eu vou jogar no multiplayer, cara Não quero nem saber Não vou em desafio Vou no multiplayer mesmo Tô com 4.700 troféus ali Caí bastante Tava quase 4.900 E caí pra 4.700 Testando uns decks E agora vou testar esse deck aqui também no multiplayer, mano Vai dar bosta, vai dar bosta, mano Vamos lá Desafiante 3 Pegamos ali o nível 11 O David O David E agora vamos começar aí com esqueletinhos Aqui atrás Colocar Pra poder colocar Ai, caraca, mano Bruxa Sombria Primeira vez na tela Ah, mano Tomara que a gente consiga segurar ali com Mega serve já foi, mano Meu Deus Vai dar muito ruim Gastei muito elixir Muito elixir Cara Não gostei Não gostei desse começo Não foi muito bom Gastei muito elixir Pra defender E não rolou muito do jeito que eu previa, cara Então Vamos tentar ver se a gente consegue colocar ali O nosso plano em prática Foi muito ruim nos começos Perdemos ali Tamo com uns 700 É, de Aff, ele dividiu ali os bárbaros Mano, vai dar bosta Porque ele vai colocar a gigante real, mano Se ele colocar a gigante real Ferrou mais ainda, mano Bom, vamos lá Vamos colocar esqueletos Eu tenho bruxa sombria na próxima Segura esses Mano Segura isso Vamos jogar ali Nossa Ai, bola de fogo Mano, tá difícil, cara O cara tá colocando tudo que eu não posso ter Como Como Contra-atacar Ou como montar Um Contra-ataque Eu vou riscar Vou meter golem E o cara vai O cara colocou gigante real Eu não vou poder colocar meu golem Porque eu vou me dar muito mal Bom, vamos lá Vamos colocar aqui, ó Eu vou colocar E vou riscar tudo Colocar a bruxa sombria ali na sequência Vou meter ali os esqueletinhos também lá em cima Pra tentar segurar ali Aqueles É Era pra segurar os servinhos E com isso Deixar os morceguinhos Destruírem ali O gigante real E os servos Ele colocou Mano Ele tem ali Cara Ele tem ali A torre inferno Cara Torre inferno Não vai dar muito bom isso aqui Nós vamos destruir ela Mas não vai dar nada pra gente Praticamente Será que vai dar uns tapos ali? Nossa Bola de fogo Cara Tá complicado Eu tô tendo que gastar muito elixir Não tô dando resultado A gente não tirou nem 2 3 Não 2 2 300 E o cara já vai derrubar nossa torre ali Praticamente Desse jeito aí Não vai dar não Vamos ver Cara Que loucura Mano Ou eu peguei um cara Que não bateu com o deck Que eu montei Ah mano Cara Tá muito complicado Eu vou ter que montar ali Meu golem E tentar ver Eu consigo fazer Um contra-ataque É Vai finalizar Eu não vou tentar Me defender ali Acho que não vale a pena Vamos tentar se defender aqui Dos servinhos Acho que vale mais a pena Com o mega servo Vou tentar colocar ali atrás O baby dragon E tentar montar ali Com a bucha sombria Um contra-ataque Vamos ver como vai ser ali Ele colocou Eu precisava do zap Mano Não tem o zap nesse deck Vai ter que ser relâmpago Moleque Pelo amor de Deus Tá Vamos ver o que a gente consegue fazer ali Num contra-ataque Vamos ver se Ai caraca Mano 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 Zera Zera isso aí Mano Nossa Não vai dar nada bom Nada bom 1900 Tem 8 segundos É galera Complicou Já deu ruim Não deu como Já era Moleque Já era Vamos Ó Essa minha experiência Foi muito ruim Caraca Mano A gente foi Literalmente aí Dominado Pelo David aí Do Golem's Vendetta Caraca Mano Bom Vamos tentar outra Não quero nem saber Vamos tentar outra Porque mano Essa não deu nada certo Não deu nada certo Caiu ali 4.678 troféus Então agora A nossa chance É tentar Jogar novamente E ver se a gente consegue ali Ganhar a outra Mano Vamos lá Vamos tentar de novo Puxei aqui E vamos lá Vamos ver Deixa eu ver Tá gravando Tá gravando Tá beleza Tá beleza Tá beleza Bom Vamos lá Agora a gente tem que rezar E pegar um deck Que favoreça o Adam Boas Do Nova 2 PH Galera Vamos lá Coloquei ali O coletor delixir Na tela E vamos de Baby Dragon Mega Ser Vamos montar aqui Pra gente poder ver O que a gente consegue Colocar na tela Tá Acho que vou colocar aqui atrás O Golem Como ele deixou ali Tá só vindo com É Ele veio É Tá Não foi muito bom Não foi muito bom Porque ele colocou E eu não tinha nada Preparado ali Pra poder ter rest Pra poder me defender Ali do Pra defender O coletor delixir Com o Contra o mineiro Então beleza Tá Vamos lá Mesmo assim Vamos tentar nosso deck ali Fazer um combo bacaninha Vamos ver o que vai dar Vou colocar ali o Baby Dragon Ali em cima Pra poder destruir Esses Goblins E também Aqueles Bárbaros E vamos ver se a gente consegue Colocar Parece que vai dar muito bom Agora galera Agora acho que vai dar muito bom Conseguimos montar um combo Ai Montar um combo Aqueles morcegos Vão dar muito dano Lá em cima Vai cair aquela torre Beleza Muito top Comecei a gostar agora Comecei a gostar Coloquei ali um Mega Servo E vamos colocar aqui Outra Bruxa Sombria Mano Vamos de Bruxinha É Morreu tudo ali Mas beleza Essa Bruxa Sombria Vai dar muito dano lá Cara Muito legal Vamos ver se a gente consegue 500 Vai cair galera Mandei um obrigadinho Pra ele aqui E agora vai cair L25 Boa mano Boa Agora sim Agora sim Eu curti galera Três coroas Trinta e duas Trinta e dois troféus Mais um baú De ouro Pra conta Muito top Galera Gostei mesmo Foi muito bom Esse sim Foi um bom Uma boa experiência galera Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo É o primeiro vídeo De Bruxa Sombria Eu vou montar alguns decks Vou trazer pra vocês aí Testando E vamos ver Eu já vi um deck Muito top Que é Troll Então vamos ver Calma que eu vou trazer aqui pra vocês Então Fiquem de olho Se inscrevam no canal Se vocês curtiram E é isso aí manos Deixa seu like É nóis E eu ainda volto Um abraço Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Amigo iani